Olá pessoal, tudo beleza? Aqui estamos no próximo vídeo de artes, tudo beleza? Porque nós estamos no canal do Profeta Silas da Vez E veja só que eu já terminei de montar o fabuloso Doc 851 Eu montei esse carrinho como ele tinha sofrido um acidente duas vezes Nas lendas da Copa Pistão Onde tem um amigo, o seu chefe de equipe, o Smoggy E tem os outros amigos, que ele tem River, Luz E Junior Fiz igual naquele jornal, como ele tinha sofrido um acidente duas vezes E se vocês gostam do vídeo, se inscrevam no canal Ative no sininho, deixe do teu joinha, deixe do teu comentário, compartilhe com seus amigos Ele tinha ganhado três troféus E ele tinha sofrido um acidente duas vezes E duas vezes ele foi desclassificado e foi para o Radioheader Springs Uma cidade E conheceu o McQueen E foi para a Califórnia, onde o McQueen foi participar Então E pronto, fiz O Doc com 51 Fabuloso Rodson Ron de 51 Então pessoal Gostaram? Compartilhe com seus amigos Deixe do teu comentário Deixe do teu joinha Se inscrevam no canal Ative no sininho Falou pessoal e até a próxima Por sante como já Tô velas com cunco foguete de vã...